Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras e todos que estão nos assistindo. Os debates realizados ao longo dos trabalhos da Comissão Especial de Impeachment e o processo de discussão nesse plenário e o relatório muito cuidadoso, excelente, do senador Anastasia confirmaram a minha convicção quanto à admissibilidade da denúncia que recai sobre a Presidente da República. Os crimes de responsabilidade são de natureza política administrativa. O processo de impeachment é eminentemente político e submetido às regras constitucionais e legais. Cabe a cada um de nós, senadores, nesta primeira fase, analisar a admissibilidade avaliando a existência de indícios de autoria ou de prova de materialidade suficientes para a caracterização da justa causa. Eu estou convencida de que há indícios mais do que suficientes dos crimes de responsabilidade cometidos pela Presidente da República que nos permitem o juízo jurídico. E aqui nos cabe também e primordialmente emitir um julgamento político. Somos representantes legítimos de nossos estados, agentes políticos que temos compromisso com a sociedade brasileira que representamos. A nossa decisão neste momento reveste-se de enorme responsabilidade e da maior gravidade, pois a admissibilidade do processo implica no afastamento de uma Presidente da República. Tão grave quanto é a situação pela qual passa o povo brasileiro, resultado de uma gestão que comprometeu irresponsavelmente as finanças públicas. Nossa responsabilidade coloca-se na mesma medida e dimensão do compromisso que todos nós temos de ter com os interesses maiores do Brasil. Se de um lado temos uma grave e profunda crise política e econômica, é inegável que avança e cresce na população uma esperança. A esperança de poder virar a página e começarmos a recuperar o país. Os desafios não serão pequenos, nem tão pouco fáceis, mas nosso compromisso com a nação brasileira e a responsabilidade com o bem-estar do povo brasileiro são tão grandes ou maiores ainda. Unidos, temos tudo para vencermos todos os desafios. Nós estamos escolhendo, Presidente Renan, a esperança e não o caos sem amanhã. Estamos preparados para viver e enfrentar todos os desafios que ora se impõem. Nossa capacidade de trabalho está intacta. A dedicação e o desenvolvimento dos vários setores e segmentos da sociedade por dias melhores têm ficado cada vez mais clara, cristalina. A vontade e o compromisso da grande maioria da nação brasileira nos fazem reiterar a convicção e a certeza de que vamos, sim, recuperar o nosso país. A gravíssima situação brasileira pede ações refletidas, porém rápidas. Temos de recuperar e criar empregos, investir em infraestrutura, em tecnologia, educação de qualidade e incorporar milhões de jovens brasileiros ao mercado de trabalho. Senhor Presidente, o desemprego na região da Grande São Paulo, em meu estado, já beira o escandaloso e lamentável índice de 18%. As pessoas querem sentir que existe um governo e todos seremos julgados pelo que construímos e pelo que iremos construir. Este é um momento de recuperação e será, com certeza, uma tarefa para muitos. Nossos desafios são, certamente, os maiores que o Brasil já enfrentou. Nossas ferramentas não são novas. O que vai fazer a diferença é a determinação de continuar o combate à corrupção e o compromisso com o interesse público, acima de tudo, com o diálogo com a classe trabalhadora, com a juventude, com as minorias e com toda a sociedade e com as grandes aspirações brasileiras. O Brasil está diante de uma real possibilidade de iniciar um processo de reversão de expectativas, onde a centralidade de uma nova política positiva poderá se dar por meio da retomada do ânimo, da confiança e da credibilidade. A solução do impasse político, o início de um novo tempo, onde prevaleça o diálogo, o respeito e a convergência agregadora em torno dos interesses do País. Precisaremos, mais do que nunca, de juízo, de responsabilidade e de pacificação. A hora de virar a página e iniciarmos um processo de repactuação das forças políticas e sociais em torno do Brasil. Vamos unificar esforços para viabilizar as mudanças e reformas necessárias para uma nova política econômica. Uma agenda positiva, necessária. Um novo amanhã, com a participação daqueles que têm vocação e capacidade de unir e agregar os diferentes ao redor das grandes causas. Uma transição que nos leve aos encaminhamentos dos graves e dos sérios problemas que o País vive e aos desafios de enfrentar a necessidade de caminharmos juntos para um País livre de radicalismos, da corrupção, forte e competitivo. A elaboração de um programa de mudanças que modernize e aponte novos caminhos para o Brasil, preservando o compromisso com os mais pobres, com os discriminados, com as crianças, com as mulheres, com os excluídos e com a juventude. Procuro olhar o futuro com os faróis altos e posso verificar que a solução e as saídas devem necessariamente passar pela unidade, pela amplitude das alianças das forças heterogêneas do progresso, da grandeza, da generosidade de saber de conviver com os diferentes, para em cima de pontos de convergências e causas comuns, conseguir fazer prevalecer o interesse maior, o interesse do Brasil. A hora, presidente, é de somar, é hora da democracia, da governabilidade, da legalidade, do desenvolvimento, do corte de gastos da máquina pública, do aumento da eficiência da administração federal, encontraremos o caminho. O caminho será democrático, pacífico, generoso e grande para o Brasil. Forjaremos a união e a reintegração da sociedade num projeto nacional que estanque a deterioração de nossos valores e do patrimônio da nação, colocando para todos um novo horizonte de esperança. A sociedade não aceita mais sacrifícios sem uma perspectiva sólida, compreensível e crível de que estes sejam em nome de dias melhores. Dignidade, transparência, bom senso, verdade, trabalho e esperança. O que está em jogo nesse momento, senhor presidente, é a oportunidade de construirmos um grande pacto nacional, gerando otimismo e gerando credibilidade. Confio na possibilidade de montarmos um amplo leque de forças e apoios sociais e políticos, trabalhadores e empresários, em torno de um governo de União Nacional, que possa, sim, dar os primeiros passos para a recuperação do país, que devolva ao nosso povo a esperança de um Brasil melhor. Nós, brasileiros, somos um povo criativo, composto de mulheres e homens trabalhadores e honestos. Tomo as palavras de Euclides da Cunha por ele aplicadas ao bravo e vigoroso povo nordestino para dizer que o brasileiro é, antes de tudo, um forte, um forte que quer crescer, quer vencer na vida e que existe governantes experientes, agregadores e capazes. Nossas dificuldades e problemas serão ultrapassados. A esperança vencerá a desconfiança e a dúvida e trará o progresso e a recuperação do país. Sinto-me honrada nesse instante em representar milhões de paulistas, brasileiros e brasileiras que nasceram, que migraram, que trabalham, habitam e vivem no meu Estado e em minha cidade. Por São Paulo e pelo Brasil, Sr. Presidente, o meu voto é sim.